A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu a mim Me escondi Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Também apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu quero falar Mas eu tô querendo mesmo é me casar É o meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com os seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir te ver seu coração E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir te ver seu coração É, seu coração É, seu coração Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, Deus, ela conseguiu me destruir Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono Do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento E faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me livre dessa situação Deus, Deus, enove a minha vida E tira essa bandida Do meu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus não deixe eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim, de dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento, faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim, me livre dessa situação Deus enove a minha vida e tira essa bandida Do meu coração Do meu coração Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda esta saudade Nem sei Outro porto Eu tenho estrelas Nem sei Outro porto Mas tenho estrelas Para sonhar Ainda te espero Todo dia Todo dia Eu te espero Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Eu te acertava Eu te acertava Mas eu te acertava Eu te acertava com ninguém A cada dia Eu e a cada dia mas voltando Pra você Agora eu sei Sei que到ade Que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que soa te impedindo o amor Te dando amor, querer o amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que soa te impedindo o amor Te dando amor, querendo amar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que soa te impedindo o amor Te dando amor, querendo amar Ah, 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 ah Te desejo, muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, tem muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda, conte a mim seus segredos Pro meu sonho, diga quem é você Oh, oh, livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, tem muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Vem fazer diferente do que mais ninguém faz Do que mais ninguém faz, faz parte de mim, me invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis, só eu e você Oh, oh, linda, só você me fascina, te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo, e me ama como eu amo você Oh, oh, linda A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito, em maior que o infinito, nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Desde que a gente se separou, já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o teu carinho Sem seu amor, me sinto uma criança Mas não perco a esperança, sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Sem gosto amado Sem gosto amado, feito o pé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o teu carinho Sem seu amor, me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala toda vez que alguém Vem lhe perguntar quem mais lhe agrada, nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora, esse alguém sou eu Chora Viola Se ele tem seus peixos e carícias, também tenho eu Se ele chora quando está sozinho, também choro eu Eu acho que devemos dar um jeito nessa situação Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que você vai embora, eu só te digo que se tem o que lhe adora, esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora, esse alguém sou eu Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu 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 já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De quem será que você gosta mais De mim ou dele De quem será que você gosta mais Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou ele Ou eu Ou eu Você decide Ou eu ou ele Ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta cabeça Não entende Como te perder Eu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Tá de ponta cabeça Não entende Como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ame Eu duvido No calor No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido